Nós todos vamos ao pé comando porque nós não vivemos! Louras! O que é isso? Você está com medo! Você está com medo! Você está com medo! Que isso? Você está com medo! É o que é isso que você faz! Não, 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 não! Não, 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 não... Não, 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 não. Não! Não! Não, não! 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 Você não pode me tracar? Mãe, ela me desita. Ela me desita. Não! Não! Como é minha tomate? Não, não! Se inscreva. 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 Se inscreva.